O furto aconteceu em plena luz do dia e tudo foi registrado por câmeras de monitoramento. Repare nas imagens que o criminoso chega de moto, estaciona e sai andando em direção à casa. Em poucos minutos, ele pega vários objetos, entre eles até shampoo de cabelo e um litro de azeite. E ele leva também o carro da vítima. A Silvânia é a dona da casa invadida e ela estava trabalhando quando tudo aconteceu. Mexeu em tudo, pegou umas coisas, pegou a TV, achou a chave dando sopa perto da TV, né? E aí pegou o carro e saiu, como se fosse o dono da casa. O criminoso chegou na casa da vítima com uma moto e levou o carro da mulher. Só que poucos metros da casa da vítima, o carro acabou o combustível. E ele retornou na casa para tentar pegar a moto de volta. E foi nesse momento que ele foi abordado por alguns vizinhos. As imagens mostram o momento que o suspeito volta para pegar a moto. Mas ele percebe que várias pessoas estão na rua. Ele disfarça e tenta fugir. E moradores vão atrás. A polícia militar foi chamada e fez a prisão do homem. E ele já é um velho conhecido das autoridades. Inclusive suspeito de outros crimes na região. Teve uma ligação no Copom informando que tinha um ladrão, né? Que tinha entrado dentro de uma casa e furtado alguns objetos, até mesmo um veículo. Que tinha retornado no local e os vizinhos o reconheceram e estavam contendo o mesmo. O nosso Código de Processo Penal permite que qualquer do povo pode prender quem quer que seja em flagrante de elite. É o chamado flagrante facultativo. Está lá no artigo 301 do Código de Processo Penal. Contudo, tem que se tomar cuidado porque muitas vezes esses infratores estão armados. No caso, ele poderia estar com arma de fogo e poderia ter um desfecho diferente. A moto que o homem usou no furto foi apreendida. E a suspeita é que ela também seja roubada. O suspeito tem 47 anos e já tem sete passagens na polícia por furto e uma por receptação. Ele foi preso em flagrante por furto qualificado.